O Natal da Gente, promovida pela Rede Tambaú de Comunicação, em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as faculdades Nova Esperança, seguem com a arrecadação de alimentos. É o Natal da Gente. As faculdades, inclusive, realizam a ação Natal Solidário. Os locais foram ampliados e você ainda pode ajudar. Acompanhe. Essa campanha foi lançada no dia 4 de novembro e a novidade é que novos locais para a arrecadação dos alimentos acabou sendo ampliada. E quem vai explicar tudinho pra gente é o Iago Kennedy, ele que é assistente de marketing da faculdades Nova Esperança. Iago, essa arrecadação, ela está com essa ampliação de locais. Agora, onde é que a população pode deixar a sua doação, o seu alimento e ajudar nessa campanha? Mais um ano em parceria com a TV Tambaú e esse ano, de fato, a gente está expandindo esses pontos de arrecadação. A gente tem um ponto aqui na Facene, no Valentim, na Avenida Frei Galvão, número 12. Ao lado da Facene tem um centro de saúde, que também é um ponto de arrecadação. E também na Avenida Liberdade, lá em Bahia, temos o outro centro de saúde, que também pode ser ponto de arrecadação. Essas arrecadações, elas serão recebidas até quando? A gente está aí até o comecinho da próxima semana, né, para estar arrecadando esses alimentos, certo? E a gente sempre fala, né, bora doar, pessoal, bora realmente contribuir um pouquinho. Além de alimento, a gente está doando amor, solidariedade e principalmente esperança para essas pessoas. Para quem não conhece a campanha natal da gente, que tipo de alimento está sendo arrecadado para a doação a essas famílias necessitadas? Olha, são alimentos não perecíveis, né, então você pode chegar com cuscuz, arroz, feijão, certo? Qualquer ajuda é muito, muito, muito bem-vinda mesmo, né? Então a gente aproveita e a instituição não faz apenas as ações isoladas finais de ano, tá? A gente tem aí durante todo o ano diversas ações para contribuir com famílias, com instituições filantrópicas, que são parceiros de a gente. E mais uma na TV Tambaú, né, contribuindo para levarmos essa informação para todos vocês. Ok, então muito obrigada. A gente fica aqui na torcida para que, de fato, as pessoas em casa possam abraçar essa causa, que é muito importante e vai ajudar muitas famílias. Além desses locais que o Iago informou, a rede Tambaú de Comunicação também está arrecadando os alimentos. Além disso, também as igrejas adventistas do sétimo dia. Vanessa Braz para a TV Tambaú. Obrigado, Vanessa. Vanessa, muito importante a gente ajudar, porque muitas vezes a gente quer ajudar e não sabe como. Está aí uma campanha séria de solidariedade num momento tão especial, porque um dos sentidos do Natal, além da questão religiosa, da gente celebrar o nascimento de Jesus, é muito importante a gente fazer o bem sem interessar quem. Esse é o grande barato da nossa campanha Natal da gente. Nós aqui da Rede Tambaú de Comunicação, a gente tem um orgulho enorme em fazer parte dessa corrente, ser um elo dessa corrente de ajuda, de solidariedade para tantas famílias que precisam sim ter um Natal com muito conforto, muita solidariedade. Muito bom a gente fazer parte dessa corrente de energia positiva num momento tão especial que é o momento do Natal. Agora, vem cá, volta aqui para mim que eu vou falar para você.